Os atendimentos de saúde mental pelos planos de saúde cresceram 27% entre 2019 e 2021. Os dados são da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que registrou 37 milhões de consultas, sessões e internações relacionadas à saúde mental. Destes procedimentos, mais de 31 milhões foram sessões de psicoterapia e terapia ocupacional, que avançaram 33%. Os números mostram que a preocupação dos brasileiros vem aumentando. E por isso o mês é justamente para chamar a atenção para os cuidados com a saúde mental. Só para se ter uma ideia, em 2019, quase um milhão de pessoas viviam com algum tipo de transtorno mental. A ansiedade e a depressão, os problemas mais comuns, cresceram mais de 25% só no primeiro ano da pandemia. Por isso, o Janeiro Branco vem com a missão de incentivar a busca por ajuda. É uma data muito importante, igual outubro rosa, novembro azul, é uma data onde foi criada com a intenção de parar e fazer com que as pessoas reflitam como está a saúde mental e emocional. É aquele momento que você para e percebe como que eu posso estar trabalhando isso em mim. De acordo com a psicóloga, alguns sinais são fáceis de perceber quando se precisa de ajuda para manter o equilíbrio emocional em dia. Se a pessoa percebe que ela está procrastinando muito, se ela está tendo alteração de humor, está ficando muito irritada, muito estressada, muito ansiosa. Se ela percebe alteração do sono, como que está também a relação com a alimentação. Então, tem pessoas que às vezes acabam comendo muito. São alguns dos sinais que vale a pessoa prestar atenção. E foram as mudanças de comportamento que fizeram a Fran notar que não estava bem. Em 2019, ela buscou ajuda já com um quadro grave de depressão. Desde 2016, ela já estava sofrendo. Chegou a tentar suicídio três vezes. Me afastei da família, me afastei dos amigos. Tinha amigos que hoje a gente retornou, voltou a falar que eu tinha desaparecido há anos. Porque para mim era tão comum eu ser isolada, era tão comum eu viver em tristeza. As coisas sempre davam errado para mim. Eu achava isso comum, eu achava que a vida era isso. Já recuperada, hoje a Fran ajuda quem passa pelo mesmo problema. Incluir na rotina terapia e atividades prazerosas também ajudam nesta busca por equilíbrio. A terapia é muito importante. Então, igual a TCC, que é a terapia que eu trabalho, a gente trabalha os pensamentos disfuncionais do paciente. Transformando aqueles pensamentos mais rígidos em pensamentos mais flexíveis. Com isso, há uma melhora no humor. E também a pessoa consegue ter um comportamento mais saudável. Tem algumas atividades que não é terapia, mas é terapêutico. Então, por exemplo, ouvir uma música, fazer alguma atividade prazerosa, às vezes cantar no chuveiro. Então, são algumas coisas simples que fazem muita diferença. Por exemplo, uma leitura, assistir um filme ou uma série. Então, são alguns sinais que a pessoa pode também estar quebrando isso. É a pior doença que existe. Porque ela é silenciosa, você não percebe, você não vê. Quando você percebe, você já está ali, enfim, no buraco. Então, quanto mais se fala sobre isso, mais pessoas vão se conscientizando e vão se questionando também. Existe um outro lado da vida que não é sofrimento. Que o sofrimento... A dor existe, mas é aquela frase. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.